Bem-vindos aos Emirados Árabes Unidos. Nossos pilotos estão no grid e é quase luz verde. Vai começar a corrida de Fórmula 2 de Abu Dhabi. O circuito de Yas Marina é uma pista de 5,3 quilômetros, construída na ilha artificial de Yas. Além das 16 curvas, possui duas retas muito longas. Essas serão as principais chances de ultrapassagem para os pilotos hoje, entrando nas curvas 5 e 7. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de hoje. Piadista se alinha na pole. E começando ao lado, na segunda posição está Telpocher. Analisando o resto do grid, nós temos... Correa, Mine, Jack Crawford e o Verskur, Berman, Stenek, Novalak, Ayumu e o Assa, Vesti, Duham. Ele sofreu uma punição no grid. Enzo Fittipaldi, Victor Martins, Leclerc, Maloney, Nissani, Dennis Holger, Darwalla, Boshon, Rájar e Brad Benavides completa o grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. É a hora da decisão. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o Alex Brando pela última vez na temporada e a corrida já vai começar. Alex, todo mundo quer terminar em grande estilo aqui hoje, não é? É uma corrida decisiva e, lógico, muito importante. Apesar de ser o final do ano, todo mundo sabe que o desempenho nessa corrida vai ecoar por meses depois do término da temporada. E aí, meus amigos, vamos aqui trazer mais uma gameplay do Fórmula 1 24. Hoje a última corrida na Fórmula 2 aqui no modo carreira. A Fitch vai ser em Abu Dhabi, sem mais delongas. Já vamos logo para a pista. A apresentação começa para esta corrida de Fórmula 2 e cada piloto se prepara para a corrida, garantindo que o carro esteja pronto para a batalha quando as luzes se apagarem. Temos aí a briga pelo vice-campeonato e se não tiver nada já normal acontecendo, o Telmo Puxer deve levar esse vice-campeonato. Eu já sou um campeão, né? Campeão desde a Fitch vai esse lado de Spa, né? Mas aí, estão chegando. Meu carro já vai alinhar. Aí já vem o Telmo Puxer do meu lado. Tá se falando do Vestapen. Tá se falando do Max Vestapen na Fórmula 2. Aí os últimos chegando e a gente vai iniciar a Fitch Race da Fórmula 2 em Abu Dhabi. A Fitch Race da Fórmula 2 e a Fitch Race da Fórmula 2 em Abu Dhabi. Ali está a largada no Xirial. A ponta, apesar de... o Toc de roda a roda com o Puxer. O Toc entra a volta 7 a volta 9. E agora que a corrida é disputada de dia, né? O desgaste do pneu, então, vai ser maior. Então, é uma coisa pra ficar de olho. O Toc do xer. E aí dá. Sai cada vez! O Toc do xer. Apesar do joelho, se eu puxar não se aproveitou. Mas é isso, vamos tentar abrir. Embora na frente e causar uma última boa impressão na Fórmula 2 antes de subir para a Fórmula 1. Lembrando que desde o Fórmula 1 2019, quando chegou, é a Fórmula 2. Jogos da Cold Masters e EA. Eu sempre converso o modo carreira de piloto passando pela Fórmula 2 antes. E esse ano, o jogo desse ano é mais importante ainda. O novo reformulado modo carreira de piloto. A gente tem que aumentar tudo as nossas estatísticas. Pilotagem, ritmo, atenção, foco, experiência. Então, o jogo desse ano foi mais importante ainda. Começar por aqui na Fórmula 2. O meu piloto não vai começar totalmente por na Fórmula 1. Ele já estava em umas 11 notas acima. De quem prefere começar direto pela Fórmula 1. Porque a nota básica geral é 65, né? O piloto já está em 76 antes de subir para a Fórmula 1. Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. Vamos lá. O que você vai poder abrir a asa? Já dá para ver ali que os carros da Rampers continuem e já estão segurando ali com o resto do pelandão. Aí o meu erro permitiu a aproximação do pochete dos outros carros. Por enquanto, a luta pelo vice é o pochete, mas saindo melhor. Acho que eu só vou conseguir abrir guia só depois do primeiro vídeo. É o desgaste do pneu. O desgaste do pneu até agora está de boa. Está super tranquilo. Vamos fazer uma linha fora do traçado para não pegar meu barco. Mas ele está de... De asa aberta aqui é tentar. Puxa, é ir a tentar só. Se eu não for a porta aqui. O mais importante tipo de desgaste do pneu é que eles estão iguais. Vamos juntar ali rodado. A roca está voltando. É o M milho. O criadinho rodou, mas já voltou. Se causar, sem mitigar. E a bandeira é vermelha. Agora, do outro lado é bom eu não ir embora. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Eu ir embora com o chefe. E como todo mundo vai parar junto. Aí é uma chance menor da minha equipe. Tem que me segurar. No pit. Porque tem carro entrando no seu pit. Como aconteceu lá na Bélgica. Aconteceu na Espanha. Então, até bom. Puxa antes e por perto. Puxa, vai puxando Correia. Vai ir para os outros. E aí. Campeão da vida real. No ano passado o Puxa. Depois de bater na trave. Em 2022. Contra o grupo, né? E olha que em 2023, o Genou só uma corrida e fez muita força pra perder o título do ano passado, hein? Se o Pelerinck tivesse e tivesse começado o campeonato bem, correndo nas coisas, desde o início do ano, o Genou teria sido campeão. Olha, eu tinha conseguido colocar... Ok, colega. Eu adoro o estilo agressivo, mas assim não, colega. Vamos tentar minimizar os erros. Eu tinha conseguido botar mais um segundo de vantagem no Boucher. E dar colisões por três voltas. Mas aí eu vou entrar no Boucher até a pouco. É sempre na hora que eu tô pra fazer pit stop. A janela vai abrir na próxima volta. Tô macio aqui, não dura nada. Aquele terceiro trecho que eu tô voando, né? A janela do pit stop está aberta. Aumente o ritmo antes de entrar. O objetivo tá apontando agora. O Boucher tá conseguindo abrir ali vantagem pro Maim. Maim é igual o Correia, que é o terceiro colocado. Você deve notar um pouco de perda de aderência nos pneus agora, então tenha cuidado. Mais uma zona de DRS que eu tô chegando na rolaje. Entre no Boucher nessa volta e lembre-se do limite de velocidade. Haverá punição se ele for excedido. Lembre-se disso ao se aproximar. Já subiu ali o alerta de desgaste do pneu. Então eu vou fazer o pit stop agora. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Calma, filha. Ainda nem parei. Vai, 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 vai. Trabalho perfeito. O seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Me travou, hein? Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Vou descobrir agora quem ouve. Vou dar luz. Ah, seria tão bom se o da luz não entrasse aí na frente. Ele ficou na frente. Estava ali. Acho que o do baí, hein? Opa, filha tá frio. Tá gelado, na verdade. Ali é duelo de indianos, hein? Darula e Maíra. É, eu tô pegando a bola que eu sou direito. E agora sim. Ele tá chegando na temperatura ideal. Jack está nos boxes. Jack nos boxes. Parabéns. Você arrebentou. Andou bem demais com essa meta. Ah, o objetivo contou. Ah, o objetivo contou. É, o objetivo contou que o pilhão tá novo. Meu carro não vem, gente. É só que o pilhão tá gasto. Tá vendo, ó? Puxando pode abrir a asa. Tem uma linha em terceira. Tem uma linha em terceira. Da luta pelo início. Opa, fora da pista. Agora é hora de retomar, né? Vai, vou usar o flashback, quero a melhor volta. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. O flashback é a moda, né? Vamos lá. 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 De repente ele conseguiu pegar. Mais uma volta, ele já não vai me dar DRS, mas ele já está vindo para o banho. Ok, colega. Ok, pista livre pela frente. Vamos aproveitar isso da melhor maneira possível e cravar uma volta rápida. Você consegue. Irá abaixo de um 40-0. Ah, o Puxé está abrindo para o Maíra e o Maíra está abrindo para o Maíra. O Rechó. E lá atrás o Bermann está abrindo para o Crawford. O Rechó já está fora dessa briga aí. Se deixar o Bermann, o Bermann passa o... O Bermann passa o... O Rechó. Dois pilotos que passaram aí para o campeonato primeiro para a Gávis e que agora... Estão andando bem. Na última etapa. O Bermann e o Rechó. Parabéns, pelo trabalho com essa meta. Vai conseguir cumprir com os dois objetivos que a equipe pede, né? No meio da... No meio da... Da... Da corriga. Ah, estou dizendo, ó. O Rechó vai que depois só com o Bermann. E ah, o Bermann... O Bermann, não. O... O Rechó, ele ataca algum problema de um ator. Olha como grudou o Bermann. Olha como grudou o Bermann. O Bermann, não. O Bermann, não. O Bermann, não é? Não distrai né? Nenhum abandona até agora Não distrai ainda Nenhum abandona E o chefe atacador Se inscreve no canal Já tem mais 1 segundo de vantagem pro Vechon Então, o Vechon tá com algum problema no carro Não falaram no rádio Se ele está com problemas, a tendência é ele continuar caindo. Olha, uma indo contra cima. Se esses dois continuarem perdendo o tempo, dá uma brechinha. Para o Berman chegar. O Cher continua em segundo, vai garantir aí o vice campeonato. O Vest nem na invenção de grid ficou, né? O Vest largou em décimo. Aí as últimas três voltas na Fórmula 2. Três voltas para acabar a nossa aventura aqui na Fórmula 2. Talvez o País não vem de novo para cima. A Fórmula está muito longe dessa luta pelo segundo lugar. O Vest só pede posição para o carro da Trajans. Aqui é um espaço muito curto com uma ilha e tentar uma manobra em cima do... do Cher. A Fórmula 2. 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 Do Car pugio 1. E agora muitos vão ser de bom cavalo. Dabrâ vamos votar então aqui em distúr, que não sei. Vamos lá... Duas vodas para saltar aqui em cima. Tem que até tirar o MPV. Veja só... Você está caindo na Fórmula 2. dando só duas voltas, agora menos que isso não vai ser considerado que abandonou a punida sempre na entrada da retroposta estou quase rodando enquanto isso o Veshaw vai vender posição por correia e é só que o Veshaw vai vender posição por correia nem dá para perceber duas voltas, laranja, mata nem dá para perceber parece que o Veshaw também perdeu posição para o Veshaw vai fazer a diferença para o Veshaw o Veshaw não vai ficar nem na terceira posição do campeonato, na etapa do correia isso graças àquela vitória na etapa do Varei, do correia colega, última volta, vai que é sua última volta aqui na Fórmula 2 passando aquela boa última impressão o pessoal da Fórmula 1 fica de olho em mim até porque dessa vez eu não escolhi academia nenhuma desde que eles colocaram academia de pilotos lá no Fórmula 1 2020 eu sempre escolhi uma mas agora não, agora só o novo link no mercado vamos ver aí se o Mike vai tentar de novo para o nosso grupo na do Cuxer o Cuxer vai ficar com um um pouco esse campeonato e olha o Stanek mas agora não os pilotos que ficaram apagados aí a boa parte do campeonato aparecendo na última etapa o Stanek vai tentar passar de novo o Kral olha aí o Stanek e faço um Stanek o Stanek na quinta posição as últimas curvas a última e despedida da Fórmula 2 com a vitória show que venha a próxima bom trabalho primeiro lugar corrida ganha mandou bem tá aí assim acaba o moto carreira de piloto na Fórmula 2 na temporada de 2023 vitória da Virtuose em uma corrida espetacular será que isso é sorte ou competência terceira vitória seguida belo desempenho mais uma corrida e outra vitória da Virtuose e os pilotos estão agora indo para o pódio para a cerimônia final uma corrida soberba hoje e uma vitória bem merecida e tá aí a última festa de champanhe eu até o Cuxé o vice campeão e o Cuxi Maine demorou né até o Cuxi Maine conquistar pode aqui ano passado ele conquistou bastante que ano a gente viveu galera que história a gente testemunhou aqui eu sou o Alex Jakes e queria agradecer a toda a nossa equipe a gente se vê no ano que vem quando a Fórmula 2 voltar então tá aí a somatória dos pontos do final de semana somei a pontuação máxima 39 pontos o Puxé 19 o Stanek foi o terceiro terceiro maior pontuador empatado com o Maine né o Stanek e o Maine 18 pontos o Crawford 12 Novalak e Correia 8 pontos o Veste 6 pontos o Berman 5 pontos o Veshaw 5 pontos também e o Assa 4 pontos e o Durhan 2 pontos e tá aqui então o resultado da corrida principal vitória minha qual melhor volta o Puxé em segundo o Maine em terceiro o Stanek foi quarto na verdade está o Cadê o Berman o Berman ficou no meio do caminho aí o Crawford o Correia o Veste o Yuasa Durhan e o Veshaw ainda conseguiu marcar um ponto na décima posição e por ser a última corrida tá aí o resultado e como eu imaginava o Berman acabou ficando no meio do caminho no campeonato eu campeão muito na frente do vice campeão até o Puxé Correia em terceiro depois o Vesh o Haug o Yuasa o Novalak o Enzo o Vitor Martins e o Durhan acabou entrando no top 10 do campeonato aí a gente vai seguir a tabela até o Arthur Leclerc na última posição todo mundo marcou pontos as equipes a a gente da Virtuosa Campeões a Artgramp Vice Prêmio em terceiro MP a Vams Futurace a Trident a Carly a High Tech a Danse Campos e a PHM assim se encerra então a temporada curta na Fórmula 2 no modo carreira de piloto e no próximo vídeo então a gente já vai estar na Fórmula 1 então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre tá tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau